No episódio anterior, eu descobri que a prefeita Georgina vetou o aumento dos professores para aumentar a mesada do filho dela. Isso não está certo, mas ela vai se ver comigo agora. Como é que é? Prefeita Georgina quer dizer que a senhora vai usar a verba destinada ao aumento do salário dos professores para aumentar a mesada do Teodoro? Posso saber o que o senhor está fazendo no meu gabinete? Pode. Eu vim buscar os meus livros. Professor Xavier, anda muito desatento. Esquecido. Isso é estresse. Não tente mudar de assunto, prefeita, porque eu ouvi tudo o que a senhora disse. Ah, e ainda está ouvindo coisas? Eu não disse nada? Disse, disse sim, claro que disse. Professor, aceita? Não. Você não acha que está na hora de tirar uma licença? Prefeita Georgina, não tente me fazer de bobo, porque eu vou colocar a boca no trombone e a sua carreira política já era. Passar bem. Ninguém vai acreditar no que você falar! De qualquer maneira, eu preciso pensar em algo para abafar essa denúncia! É, mamãe! Mamãe! Aconteceu uma coisa muito ruim! Tipo, muito horrível mesmo, viu? O que foi, amor? O que foi agora, Teodoro? O professor Xavier me deu zero na prova! Ai, mas que desaforado! Ah, mas isso não vai ficar assim! E tem mais, viu, mamãe! Diga! Ele mandou a turma toda fazer uma redação para amanhã! Para amanhã? Hum! Sobre o quê? Acredita que eu vou ter que escrever uma página inteirinha sobre como nós vamos poder salvar o planeta? É? Salvar o planeta? Mas ele corre algum perigo? Foi isso mesmo que eu disse pra ele! Ai ele veio com aquele papinho assim de reciclagem, poluição, falta d'água, essas baboseiras, né mãe? Você acha que ele tem razão? Não! Vou ligar pro meu assessor de assuntos ambientais! Boa, mamãe! Boa! Alô? É o assessor para assuntos ambientais? Sim, aqui é a prefeita! Por favor, você pode me responder, como é que podemos salvar o planeta? Ah, sim, tudo isso... Por favor, escreva uma redação de uma página sobre este tema. Sim, é pro meu filho. Se entregue aqui na prefeitura. É pra um trabalho. Ah, tem. Ah, pronto! O trabalho será entregue hoje mesmo. Ah, puxa, mamãe, obrigado, muito obrigado, menino! Você é demais, é a melhor, depende! Mas isso não será de graça, Teodoro. Não? Está na hora de você saber o valor das coisas. Em troca desta redação, você vai ter que fazer um servicinho para mim. Eu? Servicinho? É, por que você não pede para um desses seus assessores aí, hein? Estão todos ocupados. O futuro da sua mãe como prefeita depende disso. Ou você vai querer perder as regalias de ser o filho da prefeita. Não, isso não, de jeito nenhum, né, mamãe? Então você aceita fazer esse serviço para mim? É, claro que sim. Então, vou te dizer, é o seguinte... Entendeu tudo? Entendi! Ah, então agora vá. Vamos pôr em prática esse plano. É, pode deixar, mamãe, que eu vou fazer esse servicinho para você agora mesmo. Tchau! Alô, é o assessor de imprensa? Sim, aqui é a prefeita. Espalho a notícia que hoje vou fazer um mega-evento. Sim, quero todas as rádios e meios de comunicação. Televisões? Depois passa os detalhes por mim. Aqui. Tá. É meu assessor para assuntos de plateia? Sim, aqui é a prefeita. Preciso de uma plateia enorme para um mega-evento que vou fazer hoje. Sim, que sejam... Sim, para hoje. Quero que sejam todos meus eleitores. Da última vez tiveram manifestantes dentre eles, hã? Sim, para hoje. Depois passo os detalhes por e-mail. Sim, até. Ah, agora só falta o discurso. Discurso. Se não for, será o discurso que vou fazer hoje. Discurso. Este não para a festa. Inauguração perfeita. Este é perfeito para a ocasião. Ligeiro, Ludovico. Ligeiro. Já vou, Quilônio. Já vou. Já trouxe aqui. Peraí, peraí, peraí. Ligeiro. Pronto. Aqui está o balde. Onde está a goteira, Quilônio? Cadê? Não é goteira, não. É cachoeira. Nunca vi tanta água assim caindo do teto. Cachoeira, mas cadê a cachoeira então, Quilônio? No porão. No porão? Uhum. Mas tem telhado lá no porão? Mas não é goteira de chuva, não. Foi um cano que estourou. Ah, estou indo lá no porão. Está aqui. Nossa. Peraí. Nossa, que difícil. Só sigo. Quero notícias. E aí? Então. Pronto, Quilônio. Já fechei o registro. Já fechei o registro? Então a goteira parou. Uxa. Ainda bem. Parou, né? Parou. Parou? Nada, moça. Não parou? Está cheio de água lá embaixo. Está cheio de água. Eu estou indo lá com o balde. Quilônio, eu vou lá com o balde. Vai lá com o balde. Vai lá com o balde. Com o balde. Quilônio, não vai adiantar nada. Um balde é pouco. Então corre para pegar outro, Doroteia. Corre. Eu? Tá, peraí. Por aqui. Tá lá. Já, já. Ai, posso? Ih, posso ficar aqui. Ai. Oxente. Mas o que será do quintal se uma reforma não for feita? Quilônio. Quilônio. Hã? Quilônio. Não adiantou nada. Um balde é pouco. Mas Doroteia foi pegar mais. Tá chegando. Tá chegando. Tá aqui. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Fica tranquilo que tá... O cheque, Doroteia. Se machucou, foi... Não, 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 ninguém machucou. Não, não, ninguém. Olha, estão todos inteiros. Ninguém está machucado, que é do rio. Oxe. Bom, então... Eu vou lá. Eu vou lá. Acabar com essa cachoeira, com essa goteira lá embaixo. Tá. Mas muito cuidado na hora de descer a escada, hein? Nossa. Não adiantou nada ter avisado. Ok, Lônio. O que você acha? Você acha melhor eu ir lá ajudar? Vá. Mas vá com cuidado. Tá, ok. Peraí. Peraí. Só isso. Eita. Se a prefeita Georgina ganhar essa eleição... Eita. As coisas por aqui vão continuar piorando. Alô? Alô? Alô, é do Jornal... É do Jornal do Quintal. Sim. Então, eu gostaria de fazer uma denúncia. Isso, uma denúncia. Preciso falar com o jornalista de... Como é que é? Vocês não têm jornalista pra me atender no momento? Mas é importante... Tudo bem. Tudo bem. Eu ligo mais tarde, então. Obrigado. Alô? É da rádio do Quintal? Pois bem. Eu tenho uma denúncia muito importante pra fazer e gostaria de falar com... Como é que é? Vocês não têm... Vocês não têm tempo pra falar comigo agora? Mas eu preciso... É o... Tudo bem. Não tem problema. Liga o amanhã cedo, então. Passar bem... Não é possível. Eu preciso achar um jeito de comunicar toda a cidade que essa prefeita Georgina é uma corrupta. Puxa, como é cansativo isso, velho. Já estou terminando. Puxa! Até que enfim terminei. Não posso, Doroté. Doroté, agora eu estou terminando a redação. Mas, Ludovico, entenda alguma coisa, por favor. O Queironio vai ficar furioso com a gente se a gente não for até o porão pra tirar aqueles baldes que ele mandou a gente tirar. O Queironio mandou você tirar. Se ele ficasse furioso, ficaria com você. Depois eu te ajudo, agora eu não posso ter que terminar. Por que você não pode? Por que eu tenho que terminar a minha redação? É possível... Eita! Oi, o que está acontecendo aqui? A pergunta certa é o que irá acontecer. Ah, é? Bom, então o que irá acontecer aqui? Hum, mamãe vai reinaugurar o quintal depois desse longo período de reformas. Parou. Não, parou tudo. Parou tudo. Peraí. Não, 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 não. Não estou entendendo uma coisa aqui. Como assim vai reinaugurar o quintal? Não tem reforma nenhuma pronta. Com ou sem reforma, mamãe vai reinaugurar o quintal. É tudo o que eu posso dizer. É tudo o que eu posso dizer. Como é que ela vai reinaugurar o quintal? Caramba, caramboletas? Olha, o que é aquilo ali? Olha, tem a multidão vindo pra cá. Luz! Ih, está cheio de jornalista. Ih, você está vendo? Olha lá. Tem até televisão. Olha, papapá, papá. Eita. Olá, meu povo. Olá, Rodovico. Olá, docinéia. Eita. Doroteia. Ah, Doroteia. Estão felizes com este grande momento. Como é que a senhora quer que a gente esteja feliz? E a senhora dá só uma olhada no estado que está esse quintal? Olha, senhora. A dona prefeita, a senhora não pode reinaugurar o quintal assim. O carro continua quebrado. O encanamento da biblioteca está vazando. O telhado está furado. É, pois é, dá uma olhada no estado das bolas. Dá uma olhada só no estado do balanço. Pro céu, filho. Fez olha a gambiarra lá. São apenas algumas pendências. Resolveremos tudo isso ao longo dos meses. Ao longo dos meses? Amados eleitores, imprensa de todo o país, obrigada por terem vindo a este importante evento. Viva! Hoje, com a reinauguração do quintal, dou início a um grande projeto de modernização na cidade. com Georgina Prefeita. Sua vida é perfeita. Prefeita! Prefeita! Ai, eu vim, movinha. Caiu uma catota. Oi, ai, ai, ai. Oi, você tem isso. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu acho que a gente foi muito tchongo e ficar apoiando a candidatura dessa candidata. A gente pode ter sido tchongo, mas nós fomos enganados, Dorotheia. Eu adoro o meu tesouro Pegue a tesouro Obrigada E agora Vou cortar a fita E entregar Esta importante obra Afinal, o quintal É o lugar mais seguro Para as crianças brincarem Viva! Parem! Parem com esta palhaçada Professor Mas... Atenção, meu povo Muita atenção Eu tenho aqui uma denúncia gravíssima Contra esta prefeita Depois de vocês ouvirem tudo O que tenho a dizer Tenho certeza que ninguém mais Terá coragem De votar nessa senhora Dona Georgina Nuz! Sol, sol Por isso eu não esperava O que será que o professor Xavier Que olha Vai contar sobre a prefeita Boa coisa que não deve ser, né? Pena que a gente só vai ficar sabendo No próximo bloco Então não saia daí Sol, sol Caramba, carambolitas Sabe, no bloco anterior O professor Xavier Esse aqui Diz que ia fazer uma denúncia Denúncia gravíssima Sobre a prefeita Georgina Bom, quer descobrir Que denúncia é essa? Então Não desgruda da telinha Que vai ser agora Depois que vocês ouvirem o que tenho a dizer Ninguém mais terá coragem De votar nessa senhora Dona Georgina Quem não deve Não teme Anda, professor Xavier Faça logo a sua denúncia O povo vai saber Que o senhor está delirando Pois bem, pois bem Então vou fazer Essa distinta senhora A prefeita Georgina É uma corrupta Ela rouba Orifunfas da prefeitura Para aumentar a mesada Do próprio filho Meu povo Isso é uma mentira O professor Não sabe o que está falando Mas sei, sei, sim Sei está registrado aqui Pois eu estava no seu gabinete E ouvi E vi Tudo o que está aqui Viu o quê? Vi Quando a senhora Vetou O projeto de aumento Do salário Dos professores E depois Ah Então está explicado Meu povo O professor Xavier Está fazendo Essa falsa acusação Por causa Da minha decisão De não aumentar O salário Não Por favor Não acreditem nela Ela só promete Mas não cumpre Ouça Ouça O meu povo O que eu digo Os professores São a joia Mais valiosa Desta nação Viva os professores Viva, 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 viva E agora Aproveito este momento De emoção E de alegria Para decretar A reinauguração Do quintal Viva, 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 viva Viva, 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 viva O quintal está inaugurado Não dá para acreditar Numa coisa dessas Eu desisto E agora Vamos para a inauguração Do estádio de futebol De botão Ultramoderno Vamos Agora Bom, mas Até que foi bom, né Que foi todo mundo embora Agora Eu não aguentava mais Todo mundo gritando Viva, prefeita Cada vez que ela contava Uma mentira, pessoal Viva, prefeita Ai, ai Eu ouvi que o pior de tudo Que mais uma vez O povo foi feito De bobo O povo foi feito De bobo De bobo Que isso, Doroteia? Não, Doroteia Isso não pode Esse cara assim Hã? A gente tem que Tem que impedir Que essa prefeita Consiga se reeleger Ah, mas o que a gente vai fazer? Dora, a gente vai Doroteia Hã? Será que por acaso É verdade aquela história Que o professor Xavier Contou sobre a prefeita? E olha Eu não duvido demais Nada Oh, gente Oh, gente Mas o que foi Que aconteceu Aqui na minha biblioteca? Não, é o que, Doroteia? Olha, o que? Olha, olha Não, 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 não Vem, ó Ai, meu amigo Que longe Que longe Que você tá? Na biblioteca Vai Vai Ô, gente O que é isso? Eu não tô acreditando Que longe Que longe Ó, ó Que longe Que longe Que longe Que longe Que longe Que longe E aí, o que aconteceu? Ô, gente Eu é que pergunto O que foi que aconteceu Enquanto eu estava fora Cadê aquelas faixas de interdição? Ah, ah, ah Ah, as faixas amarelinhas e pretas Pobo, pô, pô Pois então Parece que a prefeita Já reinaugurou o quintal Já reinaugurou? Mas a reforma ainda nem chegou a começar É, pois é Nem chegou a começar Pelo visto A prefeita conseguiu enganar É, ahem Todo mundo aqui no quintal Não é, Kelo? Vem que eu desconfiava Que ela não era confiável É, né? Ui Ah, ah, ah Mas, olha Você tinha toda razão Eu tinha que estar mais atento Não é, Kelo? Mas, enfim Vindo e aprendendo, né? Eu não tenho 100 anos É, boa Bom, Kelo Eu acho que Eu acabei de ver Uma coisa que você não vai gostar muito Ô, gente Mas o que foi, Doroteia? É que, ah E a prefeita Ela colocou uma placa Bem aqui Uma placa? Deixa a gente ver Que placa é? Que placa? Deixa pra Bobagem Não, não é nada Deixa eu Eu, eu Ela disse assim Eu vou Beleza Agora sim Deixa eu ver Biblioteca Prefeita Georgina O quê? Essa prefeita Teve a coragem De colocar o nome dela Na minha biblioteca Bom, se você não ficou satisfeito E quiser Eu posso até tirar a placa, não é? Agora mesmo, Ludovico E pode levar lá pro porão Só comigo Ela não dá isso É, logo Você faz as coisas Agora, vai, leva Vai logo Levanta aí Só que mole Obrigado, Ludovico Eita, Doroteia Linda, foi, Kelânia Mas essa prefeita Georgina É muito desaforada Uhum Então, Kelânia Sabe de uma coisa? Hum Amanhã Eu, eu e o Ludovico Vamos bem cedinho Lá no gabinete da prefeita Hum E a gente vai dizer pra ela Que nós não vamos mais apoiá-la Faz muito bem Vê-se É, tá, Kelânia Aproveitando aqui o incêndio Já que a gente tá aqui sentado Sim Sabe o que aconteceu? O professor Xavier fez uma coisa Oxente Pois então me conte Então Bem na hora que a prefeita Ela ia cortar a faixa de inauguração O professor Xavier apareceu e fez uma denúncia Oxente, mesmo? É, ele disse que a prefeita Georgina, na verdade É uma corrupta Eita Falou isso mesmo Falou Eita Vem cá que eu vou te contar mais Eu falo assim Quer dizer Que o candidato Carlito Correto Desistiu da candidatura? Ah sim, mas isso é sensacional Como candidata única Sinto-me vitoriosa Até mais Nós viemos até aqui pra falar com a senhora, prefeita Não pedem mais licença Mas que falta de educação Ai, foi chato Pede desculpa Desculpa, prefeita Agora pede licença Licença, desculpa Mas é que o assunto é importante O assunto é muito urgente, prefeita Sim Se for sobre a reinauguração do quintal Ah, não, não é sobre isso não Nós viemos aqui dizer pra senhora Que nós não vamos mais apoiar Sua candidatura É, independente de nós A senhora não vai conquistar mais nenhum voto Voto É só isso? Então, podem ir embora Porque agora estou milixando E não tenho tempo pra essas baboseiras A gente vai sair Mas eu acho que tem que ter uma palavrinha a mais Eu acho que você só tem um incentinho Para Por acaso sim, a senhora não tá nem um bocadinho Preocupada Brava Desesperada Por ter perdido o nosso apoio Meus queridos Não vou mais precisar Do apoio de vocês Para minha candidatura Não? Por quê? O adversário Carlito Correto Desistiu de disputar a eleição Cal, 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 cal Me segura por sua frente Então isso quer dizer Isso quer dizer Quer dizer exatamente isso Que sou a única candidata A disputar a eleição E agora Se vocês me dão licença Tenho muito serviço pra fazer Voltem às suas escolas Certo? Vamos Vamos A gente tá saindo A gente tá saindo A gente tá saindo O que a gente vai fazer? Eu faço o menor em mim Lascou A gente tem que fazer alguma coisa A gente tivesse alguma ideia Poder fazer alguma coisa A gente deveria fazer Mundo Vico Mundo Vico Tem uma coisa que a gente pode fazer Eu tive uma ideia Outra também Não Vamos dar essa mesmo Vamos fazer o seguinte Eu te conto Conforme a gente for pra escola Vamos indo lá Disparça Profe, profe, profe Vem lá Que ideia é essa? Calma Que ideia é essa? Professor Pode abrir Mas gente, calma Não precisa tanta correria Ainda faltam 15 minutos Pra aula começar Calma Professor, a gente precisa muito falar Com o senhor Tem que ser agora Tá, então pode falar Vai, fala Professor Pois não Ai, a gente acredita Realmente que A candidata Jordina Seja uma corrupta E tem mais A gente acha um absurdo Ela dar dinheiro da prefeitura Pra aumentar a mesada Do filho dela, Teodoro É, não é Calma, calma Sente isso Sente isso Tô tensa Calma, calma Calma, calma Eu vou dar esse suero Eu tô tentando Respira Respira Olha, tomara que todos os eleitores Pensem assim como vocês E ajudem a eleger o Carlito Correto Isso é importante Ah, seria Seria, mas não dá mais Porque o Carlito Correto Desistiu da candidatura dele à eleição Jura Mas então Isso quer dizer Quer dizer então Que a Georgina É a única candidata Então ela já ganhou as eleições Não se a gente puder evitar É, Doroteia Mas agora a única solução Que temos é encontrar alguém Que queira disputar as eleições Com a prefeita Georgina, né? Então, foi exatamente isso Que a gente pensou, não é? Então, mas quem, quem, como? Não, 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 é a verdade Ainda tem uma pessoa Uma pessoa? Uhum Mas quem, quem? Ah, mas a gente pensou Quem? Quem, quem, quem? Quem, quem, quem? Quem, quem, quem? Quem, quem, quem? O senhor Eu? Não, 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 não Eu não, não, não Não é possível Eu sou só um professor Não, não, não Não, não, não O senhor aceita disputar as eleições contra a candidata Georgina? Será que eu devo mesmo me candidatar, hein? Ainda bem que eu não tenho que responder agora. Se você quiser saber qual será a minha decisão, não perca o próximo episódio de A Prefeita Imperfeita aqui, no Era Uma Vez no Quintal. A Prefeita Imperfeita Imperfeita A Prefeita Imperfeita 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 Imperfeita.